Ele é dono de uma voz inconfundível, Baiano de Cachoeira, já gravou dois DVDs aqui em Goiânia e tá estouradaço no país inteiro. É sucesso de público, é sucesso de crítica, nas redes sociais então, quebrando todos os recordes. Ele é Tayroni e tá aqui conosco. Bem-vindo! Opa, Jac, tudo bem? Prazer estar aqui com você, hein? Coisa boa. E você tem uma ligação muito forte com Goiânia, né? Quero saber quanto que você muda pra cá. Graças a Deus, não vai demorar não, viu? Vai ser logo, logo. Logo, logo estaremos aqui em Goiânia. Graças a Deus, nossa agenda tá muito cheia no Nordeste, né? A gente tem que tirar um tempinho pra gente vir pra Goiânia, pra gente fazer muita moda apaixonada aqui pra galera, hein? Dois DVDs gravados aqui em Goiânia. Conta pra mim, por que Goiânia? Goiânia, eu sempre gostei de sertanejo, né? Sempre fui apaixonado por sertanejo e meu sonho era fazer um trabalho aqui em Goiânia. Gravar um DVD, gravar uma música. Eu fiz o primeiro com Raiz e Maldão, né? Tayroni e Raiz e Maldão. Juntamente com o nosso parceiro Blenheim, com o nosso produtor musical. Hoje aqui o Mateuzinho tá aqui com a gente. Fizemos o primeiro e foi a época da pandemia, né? E aí começou a pandemia. Aí logo, logo terminando a pandemia, a gente fez o outro, o Na Dose Certa. Que aí eu tive a honra de ter a saudosa Marília com a gente nessa música Você Tá Preparado. Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Essa música é de Valéria Leão e de Blenheim Maicon. Soltamos, começou a galera a curtir demais. Marília também começou a curtir. E aí pensamos no segundo projeto que foi o Na Dose Certa. E aí eu pensei, eu digo, meu Deus, Marília tem que participar com a gente. Eu não tinha muita amizade forte com a Marília. Eu tinha sempre com o Henrique, o Henrique Bahia. A gente sempre falava com ele, o Marconi, eu. Sempre. E aí, poxa irmão, como é que Marília participa com a gente nessa música e tal? Nessa música não, no nosso projeto. Aí ele passou, não, vou passar pra Marília sim. Aí ele conversou com Marília, Marília sim, vou participar. Gosto demais do Tayroni, sou fã do trabalho de Tayroni. Agora tem uma música. A música tem que ser, você tá preparada. E com vocês, a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Tayroni! Você tá preparado ou não? Demais, meu amor! Eu não sei se eu tô não, hein. Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Você sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo. Posso estar ali pegando fogo e te amando. Se ele ligar, lago tudo e vou voando. Pra quem tá conhecendo o Tayroni agora, tem que atualizar aí, hein. Porque o cara é sucesso, é estourado. E a gente quer saber, eu fiquei sabendo que você tem 35 anos. 35 anos. É casado, solteiro? Sou casado. Tem filhos? Sim. Porque os fãs gostam de saber, né? Antigamente tinha um legado do artista, você lembra disso? É. Que a gente sabia tudo da vida da pessoa, então agora a gente tá te apresentando um pouco mais do Tayroni. Mas não é só essa música de sucesso que você tem não, né? Tem muitas. Tem muitas. Solta aí uma segundona estourada. E que música é essa? Dieta forçada, né? Dieta forçada, rapaz. A mulher deixou o cabra, o cara levou seis meses, perdeu 10 quilos, Cristian. Imagina aí. Cristian Lomes, beijo pra você, meu irmão. É, Matheusinho. Por que que quando o homem separa, ele faz festa? Depois de um mês, ele começa a emagrecer e sofrer? Explica. Eu não vivi isso ainda não, graças a Deus, viu? Eu tô de boa. Eu nunca sofri por amor, não. Não. E de onde você tira essas inspirações, então? Ah, eu conheço muitos compositores bons, eu conheço muitos compositores bons. Eu sempre gostei de música romântica, sabe? Eu sempre gostei de música que fala de amor, sabe? Eu gosto sempre de tocar lá no coração. E você começou com 14 anos já falando de amor. De onde veio tanta inspiração? Eu, meu pai cantava. Meu pai cantava em casamento, em festa. Cantou assim, profissional. Mas eu sempre ouvi o Trio Parada Dura, o Milionário José Rico, o João Mineiro Marciano. Canta um modão aí pra gente ver. Um modão? Um modão, pra gente fazer um teste. Essa e muito mais. Rapaz, o cara canta mesmo. E falar em cantar, eu quero saber quem é a Edilene. É uma fã? É uma ex? Quem é essa mulher? Conta pra gente. Edilene, eu recebi esse presente, que essa música é maravilhosa. Sucesso absoluto. Essa música é engraçada demais. É. Meu Deus, essa música fala de uma traição, né? O homem que traiu, traiu a sua esposa, né? E eu falo sempre assim, dizem que falam, pô, fulano foi traído, fulano fez isso. Eu digo, não, ela se vingou, mulher se vinga, mulher não trai. Não, é lógico. Mulher se vinga. Mulher não tem o sentimento dessas coisas não, quem tem é homem. O homem é safado. Eu fui pro cabaré na mesma noite, no palco de uma dançarina, toda seducente, eu não acreditei o que eu vi na minha frente. Edilene, desce, 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 Edilene. E olha só, Tayroni já gravou com Lawana Prado, Wesley Safadão, Léo Santana, Marília. Gustavo Mioto. Caramba. Belo. Era lindo, era belo, quando o céu era aberto, o causa desse amor, o caminho era certo, sem culpa, as felizes, foi bem assim. Faz como um trem, se for, pra sempre. E esse tal de amor dói, esse tal de amor dói machucar, o sol funciona feito algo. Caramba, muitas amizades, muita história pra contar. Graças a Deus. Teve algum momento da sua carreira que você pensou assim, isso não vai dar certo e depois você se frustrou com você mesma? Falei, caramba, eu tava errado. A primeira vez que eu gravei meu CD, meu primeiro CD que eu falei, vixi, isso aí não dá certo não, que voz feia, porque só de sair não. Aí meu irmão e meu primo falaram, não, velho, você deixa só pra gente curtir aqui, mas ficou legal, de pele, minha voz é feia demais. Tira isso daí. Foi esse momento aí que eu, vixi, será que vai dar certo? E deu. Mas Deus abençoou, né? E deu muito certo. Tayroni, a gente só quer agradecer você por nos receber aqui, tá? Obrigada mesmo, o pessoal de casa agradece. Manda um beijo pro Loares, pra Nini, pra Débora Lira. Débora Lira, nossa miss, assistindo a gente lá. Beijo pra vocês, viu? O pessoal de casa também, que já abraçou o Tayroni, né? Pode mandar um abraço pro povo. Segue lá o Tayroni, arroba o Tayroni, que nos segue ali no Instagram. Se inscreve no nosso canal, tem muita coisa boa, novidades, viu? Fica por dentro de tudo. Um beijo, galerinha. E o cara, gente, além de talento, é muito simples, viu? Pode acreditar, pode seguir, porque tem talento e é de boa. Estamos juntos. Daqueles que a gente aprova, viu? Querida, um obrigada mesmo, mais uma vez. Vamos ouvir a rochadinha. Essa música eu gravei com lá um ano, é maravilhosa. Então, manda ver. Vai! Oh, vontade de largar você Oh, vontade, Tayroni Oh, vontade de largar você Mas aquela rochadinha, dinhadinha que cê tinha Não me deixa de esquecer Mas aquela rochadinha, dinhadinha que cê tinha Não me deixa de esquecer Tá rochadinha Tá rochadinha